Música Terça-ne, Inan Ida Honarang Milena Perpeito Noronha, a soro dificuldade de parto e o Hospital Nacional Guido Valadares. Tamba-ne, médico especialista cirrhusicina, decide a transferência Inan-ne para o Hospital PISARC e a Porto de Lí não consegue a operação para Inan Refere. Nós temos que participar de parto e o Hospital PISARC. Santina de Jesus, Tomás Suárez, GMN